Muita gente ainda me pergunta qual que é a diferença do cartão da conta PagBank para o cartão de crédito. Meu nome é Carlos Freitas e nesse vídeo eu vou esclarecer todas essas dúvidas. Mas antes de começar, eu quero lembrar que eu deixei aqui na descrição o link para você poder abrir a sua conta PagBank e conseguir o seu cartão. Bora lá? Para falar das diferenças entre os dois cartões, antes a gente precisa saber o que eles têm em comum. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui é que nenhum deles tem anuidade e muito menos custo de emissão. O que significa? Você vai pedir o seu cartão de maneira gratuita e todo mês usando ou não usando o seu cartão não vai vir aquela tarifa de anuidade que vem diluída mensalmente. Então o custo é totalmente zero para essas duas coisas. Além disso, os dois cartões são da bandeira Visa e são cartões internacionais. Ou seja, você estando no Brasil ou no exterior, você pode realizar a sua compra em loja física e também lojas online. E o principal ponto é que os dois cartões você vai utilizar na função crédito. E isso gera muita dúvida e confusão entre os clientes. Mas isso eu vou explicar já já, porque agora a gente vai entrar nas diferenças entre eles. Vamos explicar primeiro como que funciona o cartão da conta. Suponhamos que eu tenha R$100 na minha conta PagBank e preciso abastecer o meu carro. Então eu vou até o posto de combustível e vou falar para o frentista. Amigo, quero R$50 de gasolina. Ele vai então abastecer o carro e na hora de me cobrar, que ele trouxer a maquininha, eu vou entregar o meu cartão e vou informar que é na função crédito. Ali, aquele pagamento que eu vou realizar na maquininha dele vai ser descontado na hora da minha conta PagBank. Ou seja, se antes eu tinha R$100 e eu realizei o pagamento de R$50, agora eu passo a ter R$50 de saldo. Aí você fala, Carlos, mas isso que você está falando nada mais é do que um cartão de débito. Para que que então passar na função crédito? Calma, que eu já vou explicar para você. Na verdade, é bem útil que ele passe na função crédito. Principalmente para quem hoje não possui um cartão de crédito. Talvez por estar negativado ou com um score muito baixo. E a gente sabe que essa é a realidade da população brasileira. Foi então pensando nessas pessoas que o PagBank fez esse cartão que passa na função crédito. Por quê? Porque tem aplicativos e lojas online que para você comprar algum produto ou assinar algum serviço, eles não aceitam cartão de débito. Como, por exemplo, fazer uma compra no AliExpress ou outras lojas online, assinar o Spotify, virar membro de algum canal aqui no YouTube ou até mesmo assinar o YouTube Premium. Enfim, além disso, você também pode passar na Uber, na Netflix e muitos outros aplicativos por aí. Também evita que você tenha que ficar gerando boletos para pagamento. Até mesmo porque a gente sabe que demorou muito para serem processados. E é por essas e outras que é bom que ele venha na função crédito. Ele vai ajudar bastante você. Já esse cartão pessoal é um cartão de crédito tradicional. Como você já deve estar acostumado. Ele vai chegar para você com limite de crédito pré-aprovado. E com ele você vai poder realizar compras no crédito à vista e no crédito parcelado. Só lembrando que o cartão da conta PagBank é somente crédito à vista. Ele não realiza nenhum tipo de parcelamento. Agora vamos trazer um exemplo. Eu não tenho um tostão na minha conta PagBank. E o meu cartão chegou com limite de crédito de R$300. Eu saí para dar um rolê no shopping e encontrei esse óculos aqui no valor de R$100. Eu tenho limite para poder comprar. Vou pagar no cartão de crédito e eu optei por duas vezes de R$50. Assim que eu realizar o pagamento na maquininha, esse valor vai descontar do meu crédito naquela hora. E vai descontar o valor integral. Então se antes eu tinha R$300 de limite de crédito, eu parcelei duas vezes de R$50. E sobra um limite de R$200 para utilizar para fazer outras compras. Agora vamos supor que nesse período até fechar a fatura eu não realizei mais compra nenhuma. Então assim que fechar a fatura vai vir um valor de R$50 para mim poder pagar. Assim que eu realizar o pagamento dessa fatura, se antes eram R$300 que eu tinha de limite, utilizei R$100, fiz em duas vezes de R$50. Paguei uma de R$50, então eu tenho um limite de R$250 para poder fazer compras. No próximo mês, assim que vem ser a próxima fatura e eu não realizei compra nenhuma nesse período, eu tenho mais R$50 para pagar. E assim que eu pagar, volta o meu limite de crédito normal de R$300. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse cartão, eu estou deixando aqui no card um vídeo para você se informar um pouquinho melhor. Essas foram as diferenças entre o cartão da conta PagBank e o cartão de crédito, tá? Lembrando que aqui na descrição tem link para você poder baixar o aplicativo e abrir a sua conta. É bem rápido. Bom, eu vou ficando por aqui, já deixe seu joinha. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ajuda bastante. Um grande abraço e até a próxima.